Olá, para você que está acompanhando a programação do Sistema Brasileiro do Arte Negócio, a partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com destaque para um grande evento que acontece nesta terça-feira, nós teremos o 37º leilão virtual TVSAT MarcaSol Guzerá, com excelente oportunidade para você, a partir das 8h30 da noite com transmissão pelo canal do Boi, em oferta nós teremos 40 touros para cobrir a campo e mais 35 novilhas frenhas à disposição do mercado. Outras informações visite o nosso portal na internet, é o sba1.com.br, você pode ter acesso inclusive à agenda completa dos principais eventos que movimentam muito o agronegócio brasileiro. E eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da programação do SBA. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Sao aí